A operação rebote da Polícia Federal foi deflagrada na manhã de hoje com o objetivo de combater o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro De acordo com a polícia, as investigações tiveram início com o monitoramento de um traficante de drogas que atuava na região do Cariri Como explica o chefe de comunicação da Polícia Federal, Giovanni Santoro As investigações tiveram início com o monitoramento de um traficante de drogas atuante na região do Cariri No entanto, esse investigado foi morto em Recife em frente a uma academia Após a sua execução, foi identificado que o controle das atividades criminosas foi transferido para novos envolvidos e que se tornaram alvos da presente ação policial A operação cumpriu 28 mandados de busca e apreensão em imóveis localizados nos estados do Ceará, Pernambuco, Paraíba e São Paulo Também foram realizados os sequestros de postos de gasolina e a apreensão de bens e valores ligados ao grupo criminoso Foram milhões em operações ilícitas Os suspeitos movimentaram mais de 77 milhões em operações financeiras e aquisições de bens, evidenciando o uso de recursos ilícitas na composição de seus patrimônios As pessoas investigadas e presas foram autuadas por trafo de drogas com penas que podem chegar até 15 anos de reclusão e ficarão à disposição da justiça A operação contou com a participação de mais de 125 policiais federais Em Pernambuco, dentro da Operação Ribote foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão sendo 5 em Recife, 5 em Caruaru, 1 em Panatama e 1 em Bonito e também um mandado de prisão preventiva em Recife Acontece Edio Acontece Obrigado.